salve salve rapaziada mais uma super dica pra vocês aí e hoje rapaziada estamos aí que se coça mas lembrando aí que serve para todos os outros veículos né essa explicação vou passar pra vocês aí que acontece rapaziada já aconteceu chegar aqui na oficina principalmente esses carros que com injeção mais antiga né o pessoal ele troca o sensor aqui de marcha lenta né e mesmo assim o carro continua né acelerado aí o pessoal muitas das vezes vem cá coloca o regulador no sensor também né de marcha lenta tenta regular aí e não tem sucesso né e muitas das vezes pessoal o problema nem tá no sensor e marcha lenta certo às vezes é uma entrada falsa beleza entrada falsa ela é uma das causas principais aí né que fala acontecer isso o carro ficar acelerado né e as causas aqui é qual rapaziada ali ó no coletor acontece bastante da junta do coletor né está danificada e pelo a junção ali né do cabeçote até o coletor fica entrando ar falso o veículo fica acelerado beleza outra dica a mangueira também que acontece bastante essa mangueira aqui ó e ela vem para o drovaco muita das vezes tá dando entrada falsa aqui ó nisso que acontece a entrada falsa acontece aqui no coletor todo o ar que entra certo fora da boca do tv aqui ó certo entra fora desse ponto aqui ó entrada falsa essas mangueiras que também eu costumo muito aqui embaixo elas trinca muitas vezes também elas arranca né saem ali do local o carro fica delineada falsa de ar lá atrás também tem é nesse caso aqui do coça ele até tem uma maneira que vem aqui no pé do tb do lado de lá mas dá pra mostrar pra vocês mas que ela aproveita muito os gases né que vem ali do tanque tá ali ó se essa mangueira tiver trincada daqui até lá no no tanque vai ficar entrando da entrada falsa de ar beleza rapaziada aí você sempre é bom dá atenção nessas partes e aqui no sensor também o sensor map se essa mangueira de sensor map tiver trincada aqui no pé do sensor map né tiver trincada também da entrada falsa de ar então rapaziada a dica é essa aí ó muito das vezes você troca o sensor de marcha lenta e o problema não está nem nele né tá numa simples entrada falsa de ar beleza lembrando que para você conseguir localizar essa entrada falsa de ar se não for visível muitas das vezes é uma mangueira trincada aqui no pé do coletor mesmo você só consegue com a tilube você funciona o veículo e vem com a tilube bate ali né próximo das emendas assim que o carro da alterar né acelerar ou até mesmo apagar você fazer esse procedimento com a tilube ali está o problema né ali está a entrada falsa de ar beleza rapaziada eu espero ajudar vocês com essa dica se esse vídeo ajudou e se eu gostei se inscreva lá e compartilha tamo junto eu vou deixar o vídeo 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 Obrigado.